Essa é a melhor forma que você pode usar para organizar os seus e-mails que você já viu na vida. Isso, se você quiser, é claro, se tornar muito mais produtivo, consumir muito menos energia mental, fazer muito mais, ser mais assertivo. E o mais importante, por uma técnica muito simples, duvida? Fica até o final que eu tenho certeza que tu vai entender o que eu estou falando e o quão simples pode ser a melhor técnica de organização de e-mails que eu já vi na vida e você vai conhecer agora. Antes de te explicar, eu tenho que comentar contigo que eu já testei muita coisa nessa vida. Eu sou muito curioso, por um lado, e por outro lado, eu gosto muito de melhorar a minha própria produtividade, de ser um cara que realiza mais, com menos esforço, no menor tempo. Então, eu estou sempre estudando técnicas, formas de executar o meu trabalho melhor e, obviamente, que hoje em dia não tem como a gente fugir de e-mails. Todo mundo vive aí com uma certa base, uma carga horária em e-mails. Eu já tenho testado coisas há mais de 10 anos. Eu já testei, por exemplo, simplesmente não fazer nada. Simplesmente deixar os e-mails chegarem e você vai respondendo, vai se organizando de alguma forma e deixa os e-mails na caixa de entrada. Fazia isso quando eu não entendi o que é uma caixa de entrada, é claro. Já testei também criar pastas específicas e ir passando os arquivos para dentro de pastas específicas. E já testei, por exemplo, organizar por pastas temáticas, por exemplo, vendas, marketing, contabilidade. E já testei também destrinchar um pouco mais por regiões, pessoas, já testei isso tudo. E a questão é nada, absolutamente nada, for mais poderoso e mais simples do que o que eu vou ensinar hoje. Essas técnicas de criar pastas ou não fazer nada ou fazer outras coisas, eu já vi muita gente usar e se dá muito bem com isso, mas é que depois de testar muita coisa, acredito que dá para melhorar muito a produtividade dentro da gestão dos e-mails. E esse conceito das pastas, acho que até um certo tamanho de organização pode funcionar bem, mas conforme passa um ano de trabalho, um ano e meio, começam a ser criadas tantas pastas, vai ficando tão complexo que eventualmente o tempo de tu pensar e botar as coisas nas pastas começa a ficar tão grande ali, a tua caixa de entrada e todas aquelas pastas, que para mim fica mais bagunçado, principalmente no aspecto visual, do que essa forma simples que eu quero explicar. Por isso que eu realmente quero compartilhar contigo essa forma que eu encontrei aqui de organizar os meus e-mails. É importante a gente contextualizar esse sistema que é caixa de entrada, e-mails, e como que a gente pode lidar melhor com isso, os princípios. Eu sempre gosto de entender os princípios das coisas para daí formar o meu método ou seguir algum método. O primeiro princípio é esse conceito da caixa de entrada. A caixa de entrada serve para ser algo temporário. Depois que eu entendi isso, a minha vida mudou. Pensa na sua casa, aquela caixinha de correio lá na frente de casa. Ela é por onde as cartas chegam, certo? Então ela é a caixa de entrada por onde as coisas chegam, mas não significa que elas devem morar ali. Então caixa de entrada não é o lugar de moradia, de e-mails, de cartas. A caixa de entrada é o lugar de recepção de toda a comunicação que tu recebe. O segundo conceito é que ao ler o e-mail, assim que você para para ler o e-mail, as melhores práticas de produtividade dizem que você tem que tomar uma ação. A gente vai ver quais são as ações. Ou você pode deletar, responder, ou mover para suas pastas, enfim. Então o e-mail que chega após ser lido tem que ser tomada uma decisão. Ficar deixando para depois, postergar essa decisão, não é uma das melhores práticas em termos de produtividade. A caixa de entrada, por ser um local temporário, o ideal é que ela fique limpa. A missão é manter a caixa de entrada limpa. Pensando nesse mesmo exemplo da tua casa, tu não vai deixar as cartas lá apodrecendo, por exemplo, na tua caixinha de correio na frente da casa. Tua missão é deixar aquilo limpo. É estar retirando tudo que chega de lá e endereçando, tomando as devidas providências. Então a caixa de entrada é um lugar para ser limpo. E a gente entende também aqui um quarto princípio, que tem e-mails que vão demorar mais tempo para ser respondidos. A gente precisa se organizar melhor. Então tem e-mails que a ação eventualmente não vai ser imediata, mas uma ação vai ter que ser tomada e a gente vai entender aqui ao longo desse vídeo sobre produtividade e gestão de e-mails. Então vamos falar sobre esse tal sistema de gestão de e-mails e eu já começo compartilhando a minha tela com você para você entender do que eu estou falando. E aqui, para quem está mais ligado, já consegue entender que é uma caixa de entrada, a organização das pastas está um pouco simples demais. É isso mesmo. Eu tenho apenas uma pasta criada por mim que eu já estou reavaliando se isso vai ser mantido ou não. Lembrando daquele princípio, a caixa de entrada serve para ela ficar vazia. Os e-mails, quando chegam, a gente tem que tomar alguma decisão. O que está aqui é que não foi tomada uma decisão ainda ou tem que ser trabalhada a resposta ainda. Mas a grande questão aqui é qualquer e-mail que chega aqui na caixa de entrada teremos três possíveis ações. Primeiro, responder. Segundo, deletar. Terceiro, arquivar. Depois que eu entendi o que é o arquivar, a minha vida mudou. E aí eu criei essa pasta que é a importante monitorar que é para algum e-mail muito específico, alguma questão muito específica, muito importante que, além de estar na minha lista de tarefa, eu quero que ela fique também em um lugar permanente. Então, eu transfiro para cá alguns e-mails. Por exemplo, quando eu mando uma pergunta ou quando eu, por exemplo, trabalho com vendas, eu estou fazendo prospecções e eu estou mandando e-mails e enquanto eu não tiver um retorno, por exemplo, é aqui nesse importante monitorar que eu coloco os e-mails para me sempre lembrar que esse e-mail que está aqui precisa de uma atenção. Mas eu já estou reavaliando a real necessidade de ter esse importante monitorar. Isso porque eu trabalho sempre com uma lista de tarefas do lado. Para mim, papel e caneta e diariamente estar fazendo a minha lista de tarefa é a melhor forma de gestão de tarefas para mim. Então, eu consigo monitorar as coisas pela lista de tarefa. Para mim, é o que mais tem funcionado. Eu estou reavaliando essa pasta, mas, por enquanto, eu estou deixando aqui que é como estou fazendo hoje a minha organização de e-mails. Outro ponto importante, isso também pensando em princípios, em produtividade, o ideal não é a gente estar toda hora olhando o e-mail com ele aberto, com notificação ligada, com aquela ânsia de responder rapidamente. A verdade, pensando até em produtividade, o ideal é não ter nenhuma notificação, nenhum barulho ligado. E o ideal é você ter blocos de análise de e-mail, sei lá, 10 minutos por hora, ou pela manhã, ou pela tarde, tem gente que é mais radical nisso. Eu costumo olhar 10 a 15 minutos por hora, a cada hora, e vou me concentrando em fazer outras coisas, mas que eu trabalho com vendas, há muitas outras coisas a serem feitas, apresentações, então não dá para ficar migrando o foco. Então, é bom ter essa visão também de não viver com base no e-mail, mas tentar separar blocos de tempo para te olhar para o teu e-mail. E uma vez que os e-mails chegam, então, e tu está em um bloco, tu vai olhar para os teus e-mails e tu vai ter três ações. Eu vou responder, e logo após arquivar ou deletar, eu vou deletar ou eu vou arquivar diretamente. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns exemplos. Eu tenho alguns e-mails aqui embaixo que eu deixei propositalmente. Alguns eu estou ainda me preparando para responder. Tem três e-mails aqui que eu preciso ainda pensar um pouco melhor e responder. Estou guardando informações para responder. Mas você vê que eu não tenho mais nada aqui, porque tudo está. Ou eu apaguei, porque eu não preciso mais de informação, ou eu arquivei. E se você vier aqui na pasta de arquivos, no arquivar, tudo o que eu tenho está aqui, numa pasta única. E aí pode vir aquela pergunta, pô, Badiogo, mas se tu precisar rastrear um e-mail de um assunto X, de um ano atrás, ou de seis meses atrás, simples, tu vai no pesquisar e tu vai digitar o nome da pessoa, tu vai digitar o assunto. Por alguma forma, você vai conseguir entender. E quando você pesquisa, ele automaticamente vai pesquisar em todas as pastas, incluindo no arquivar. Quando eu organizava meus e-mails por pastas específicas, por temas, sempre que, assim, a visão era, bom, a caixa de entrada foi organizada, eu não tenho essa caixa de entrada, está tudo em cada pasta. E quando eu preciso resgatar alguma informação, basta eu ir nas pastas específicas e vai estar tudo lá. Só que chega uma hora que fica tão enrolado que até tu ir abrindo pasta sobre pasta, para mim é muito mais prático ir no pesquisar, digitar o nome da pessoa ou do assunto e aí a gente vai lá e encontra esse e-mail. Eu estou usando esse meu método de e-mail mais simples por mais de um ano e não tem um e-mail que eu não ache quando eu preciso usando essa abordagem de pesquisar por um assunto ou uma pessoa. Então, vamos lá. Chegou um e-mail. É uma newsletter. Eu tinha uma pasta de newsletter que eu devia ter, sei lá, 400 e-mails de coisas que eu nunca li de verdade. Simplesmente eliminei tudo aquilo. Por exemplo, tem e-mails que chegam para você que não tem relevância nenhuma. A melhor ação a tomar é o quê? Cortar o mal pela raiz. Apagar. Se você for meio digamos criterioso, apegado, pouco à informação, você pode arquivar. Quando você clica com o botão direito no e-mail e vai em arquivar, como a gente pode encontrar aqui, automaticamente o e-mail sai da caixa de entrada e ele vem aqui para os arquivos. Então, ele está aqui. Se eu quiser tirar daqui e passar para a caixa de entrada, eu consigo, mas a princípio ele está no arquivar. Para isso que serve o arquivo, para guardar as coisas que você não quer mais. Certo? Pelo menos, não precisa estar na sua vista. E tem e-mails, por exemplo, que eu preciso responder. Então, você consegue entender o grau de simplicidade disso? Chegou um e-mail, eu trato a informação. Eu respondo, deleto ou arquivo. E conforme você vai usando isso no dia a dia, você elimina aquela série de pastas que você tem que ficar categorizando, escolhendo onde colocar. Então, para mim, essa forma, ela melhorou a minha produtividade, me deixou muito mais assertivo, eu estou muito mais ágil porque eu prezo muito pela simplicidade acima de tudo. Prezo pela produtividade e acima de tudo pela simplicidade. E eu te convido para testar esse sistema e para te dar o teu retorno do que tu acha se ele também não vai te deixar mais produtivo. A grande meta nesse sistema é zerar a caixa de entrada. Para mim, zerar a caixa de entrada, eu tenho que responder os meus e-mails, arquivar ou deletar. Então, te garanto que é um sistema top. E assim, a gente conclui aqui esse vídeo de produtividade, gestão de e-mails. Ele é super simples, eu tenho certeza que tu deve ter ficado chocado com a simplicidade e tu vai ficar mais chocado ainda quando tu começar a usar esse sistema no dia a dia e tu ver o quão eficiente, o quão produtivo tu te torna usando o sistema de gestão de e-mails mais simples que eu já vi na minha vida. Relembrando, então, a caixa de entrada é um local passageiro onde a comunicação chega, ao chegar você toma três ações, ou responde ou deleta e após responder você arquiva ou você arquiva. Tem e-mails que você simplesmente só é informado por alguma razão, você vai lá, se quiser, manda um joinha, agora dá para reagir, mandar um joia, você manda um joia e arquiva. Simples assim. Eu te convido a ir a testar esse método e vir e comentar o que tu achou, se mudou também a tua forma de trabalhar, se tu ficou mais eficiente, mais produtivo e esse é mais um vídeo aqui para te tornar mais produtivo. Agradeço a tua audiência, a tua atenção, compartilha com alguém que tu acredita que pode também se beneficiar dessa dica. Aproveita para curtir, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e fica atento que vai vir muito mais. Tamo junto? Abraço! Tchau, tchau, tchau.